Vem! Vem! Vem fazer festa, minha rainha! Vem pro teu folclore, tubo e bumbá, clamor de um bobo! Conduzida na mais bela flor! De rara beleza! Que chegou pra se consagrar! Que venha soberana nessa festa, és a rainha do meu boi bombar! Concorrendo ao item 4, Rainha do Poblore, que chegou para se consagrar, se consagrar. A Caterine Meirinho, que vem representando a Guardiã dos Encantados, ela vem com essa alegoria do mestre do Ateneiro Preto, que trabalha muito bem as instrumentais de nossos itens. Caterine Meirinho, que também é novidade, foi feita uma seletiva, dança muito bem e veio representar hoje o seu item como Rainha do Poblore. Vale ressaltar também o trabalho de alegoria fantástico do nosso artista Jorbas, que teve uma equipe toda que veio de Parintins para confeccionar. e nos ajudar, ficaram todos no barracão, abrigados lá durante toda essa temporada e está aí o resultado que vocês estão vendo. Rainha do Poblore, o Boi Pum vai para o amor de um povo! Item de número 4, senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Rainha do Poblore, o Boi Pum vai para o amor de um povo! Rainha do Poblore, o Boi Pum vai para o amor de um povo! Morena de rara beleza, chegou para se consagrar, para se consagrar! Rainha da soberana nessa festa, és a Rainha do meu Poblore, o Boi Pum vai para o amor de um povo! Rainha do Poblore, o Boi Pum vai para o amor de um povo! Minha do Poblore, a Rainha do Poblore chegou para mim para uma, Boi, 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 meu boi, meu boi, vou boubar Rainha do folclore Vem focôria Obrigado, minha tribo! Obrigado, minha rainha do folclore!